Olá, amigos! Você já se perguntou se você deve contratar andames ou balancins para fazer o trabalho na sua fachada? Me acompanhe agora, que eu vou te dar cinco motivos por que você deve trabalhar com andames. Antes de mais nada, se você ainda não está inscrito no meu canal, não deixe de dar o like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para toda vez que eu posto vídeo aqui no YouTube você vai receber uma notificação. Não deixe de assistir esse vídeo até o final, que eu vou revelar o motivo que eu acho mais importante para você trabalhar com andames e não com balancins. Então, me acompanhe até o final do vídeo. O primeiro motivo que eu vou te dar agora está relacionado à questão do apoio. No caso do andame, você tem uma estrutura fixa. Essa estrutura fixa permite que você vai trabalhar com muito mais segurança e muito mais conforto. No caso do balancin, como o nome já diz, é uma plataforma suspensa por cabo de aço e normalmente essa plataforma balança. Então, em função disso, você fica muito mais exposto à questão de ventos, ventania, tempestades e você vai ter muito mais dificuldade de entrar ou sair desse equipamento. O segundo motivo que eu vou te dar agora está relacionado à questão de acesso. No andame, você consegue realizar o acesso livremente. Você consegue subir, descer do andame conforme você quer. Normalmente, esse acesso está sendo feito por plataformas de acesso que ficam dentro da própria estrutura de andame. Pelo menos assim deve ser. Em relação ao balancin, você tem muito mais dificuldade de entrar ou sair do equipamento. Isso te coloca em muito mais risco. O terceiro motivo que eu vou te dar está relacionado à questão de custo. Não custo de locação de um equipamento ou outro equipamento. É o custo da atividade em si. Então, se você vai fazer um trabalho na fachada, um reboco, uma pintura, por exemplo, você vai conseguir negociar esse serviço com o seu empreiteiro, você vai conseguir negociar um preço melhor, porque no caso do andame, esse serviço praticamente é comparado a um serviço interno. Ou seja, você está fazendo um serviço externo na fachada, mas basicamente é a mesma coisa como se fosse um serviço na parte interna do prédio. O quarto motivo que eu vou te dar é em relação à questão da produtividade. Você tem muito mais produtividade, você consegue produzir muito mais com o andame, porque você tem normalmente as plataformas de 2 em 2 metros, e no caso do balancin, você somente tem uma única plataforma que sobe ou desce, com normalmente uma pessoa, uma pessoa, duas pessoas no máximo. E no caso do andame, você consegue projetar essa equipe de trabalho conforme você quer em diferentes alturas de trabalho e diferentes locais, ok? O último motivo, que inclusive eu acho que é o motivo mais importante, é a questão da proteção coletiva. Então, nos andames mais modernos, nos andames mais evoluídos no mercado, você vai conseguir transformar o andame em uma proteção coletiva, tá? Além de ter um sistema de acesso, você vai ter um sistema de proteção coletiva contra quedas, ok? Que elimina a questão de custos, inclusive a questão de bandeja primária, secundária, linha de vida, toda a proteção periférica, você consegue eliminar se você adotar esse tipo de solução. Então, inclusive, eu fiz um vídeo aqui que eu vou te deixar aqui para você assistir, ok? Esses foram os cinco motivos por que você deve trabalhar com andames e não com balancins. Se ficou alguma dúvida ou você quer saber mais, deixe seu comentário aqui embaixo, eu vou dar uma olhada, vou responder depois. E o mais importante ainda, não deixe de dar o like no vídeo, compartilhe com seus amigos e colegas, para juntos construirmos um lugar mais seguro e humano no Brasil. Bis bald! Amém! Obrigado.